Eu acho que tudo eu quero, eu me ouro em ti Pode sentir alguém, e essa dor eu sempre não quero Gritar o que eu tenho Você, eu sei, muito forte, você, eu sei, eu me ouro em ti E eu sei que isso é meu, eu sei Você, eu sei, muito forte, você, eu sei, eu me ouro em ti E eu sei que isso é meu de você O aço O aço O aço